Música 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 A gente vai de baixo, acho que fechou na rua. Tá fechado, não é? Nessa semana é um dia, uma hora que eu passei lá, que tava voltando a levar o material. E o bar estava com aquelas... Fez ele de... De vez em quando estava assim, mas não sei lá o que que era. Duas ruas, tipo, não saber, porque acho que tava recolhendo, entendeu? Então, você tem sabão fechado mesmo, entendeu? As curtidas lá, quando a chama lá, né? Hoje já tava bem, essa coisa aqui, já tá tudo pra gravar, fechado. Já é, o cara... Nossa, que... Um cantadão ali, grandão, né? E um gaminhado, né? Acho que ele fez um negócio legal pra caramba. É, é hoje.